qual que foi qual que foi o momento que você falou, ah, eu vou fazer o curso porque é muito difícil, né, fazer um curso online, a gente não sabe se vai ser bom, você já tinha feito o curso online antes, você vai, não, mas eu vou fazer qual que foi a confiança, esse ponto de confiança que você me deu, no momento que você está lá vou participar a vontade de querer trabalhar com crianças, né, mesmo passando por esse processo da o que eu vi, o diferencial que eu vi no seu curso foi gente, ele fala a linguagem da criança né, eu ele parece a criança, né quando eu ouvi os vídeos, né ele parece a criança, eu falei, meu Deus eu nunca vi um professor assim que ele, né transporta tudo, desde o do, acho que eu ouvi foi um vídeo, era um teatro que você estava aí, era o vídeo boneca, tinha as cadeiras e as sílabas coladas nas cadeiras aí você ia tirando as cadeiras eu falei, gente a dança das cadeiras virou ali o boneca e ele foi tirando as sílabas e foi virando as duas palavrinhas né e aí eu falei não preciso fazer esse curso é isso é isso é isso é isso O que é isso?